Pode passear um pouco, eu vou filmar vocês. Eu vou tapar tudo. Ai, Xangô, Xangô, menino Da coqueira de São João Quero ser sempre o menino Xangô Da coqueira de São João Oi! Vira foto e eu... Eu vou tirando assim no ar, vamos ver. Vai, então. Vão e volta do destino Xangô Da beleza e da razão Viva São João Viva o brilho verde Viva São João Viva o brilho verde Viva São João Das patas que eu choro Viva São João Ai do seu Deus Viva Tá, tá filmado Eu não acredito que eu tô aqui, eu pulo esse sinal É, olha lá o vô Oh, o vô louco Oh, o vô louco Porra, não, me chamam de bolado Olha o vô doidão Oi, venha Olha o vô doidão Eu sou doidão Tô doido, tô doido A chave aqui é gostosa, hein? Olha a Maria Alisa, não? O que você faz? É lindo ou não? Viva São João! Viva a ré fazendo viva São João! Viva do Bigu! Viva São João! Viva qualquer... Viva São João! Cacan tá caindo! Viva São João! Ou branqueira lá, vem, mas no sol! Viva São João! Não, só tem dois lugares aqui onde ele gosta. A porta... Um negócio que é de cigarros de covarda morrer. Ou quando ele não pode gastar no P.E.L. quando ele não que tráveres. Deixa. Uma C.O.U.U.U.U.M. Céu de estrela sem destino, de beleza sem razão Tome conta do destino chancor, da beleza e da razão Viva São João, viva o brilho verde, viva São João Viva o brilho verde, viva São João Das matas de Oxóssia, viva São João Olha pro seu meu amor, veja como ele está ali Doide, 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 doide Doide, doide Doide, doide Doide, doide Doide, doide Ai São João, checa o brilho Viva São João, viva a repazenda Viva São João, viva Domingos Viva São João, viva qualquer coisa Viva São João, calcantar, cair Viva São João, passar o proibido Viva São João, viva São João Viva São João, viva São João 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 Sertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,ertão,